O programa Saúde da Família da Prefeitura do Rio de Janeiro beneficia hoje 70% da população carioca, mas com os cortes anunciados pelo prefeito Crivella, essa cobertura vai cair drasticamente. Além desses cortes, funcionários denunciam atrasos nos salários e demissões em massa. As demissões em massa dos agentes comunitários de saúde na capital do Rio fazem parte do plano da Prefeitura para 2019, quando foram retirados R$ 725 milhões do orçamento da saúde. Hoje nós temos em torno de agentes comunitários de saúde, uma base de 400 a 500 agentes comunitários de saúde já cumprindo o aviso para a demissão. Além das demissões, há relatos de atrasos salariais. Uma base de 2 mil pessoas sem receber o seu salário até a data de hoje e sem previsão para que receba esse salário referente ao mês de dezembro. A Prefeitura afirma que realiza uma otimização dos serviços e que não prejudicaria os pacientes dos postos e clínicas da família. Mas, na prática, não é o que acontece. A clínica da família em que Eden dos Santos trabalha, atende cerca de 6 mil pessoas dentro da favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Mas perdemos uma equipe. Uma equipe essa que atendia num espaço de muitas pessoas carentes, onde seis assistentes comunitários foram demitidos por conta dessa nova reestruturação da Prefeitura. É muito ruim você ver as pessoas sendo deixadas de lado, sendo tratadas meramente como números, em vez de ver o lado total da pessoa, da necessidade do atendimento, da proximidade com a gente comunitário, tem que ter com a pessoa. A reestruturação proposta pela Prefeitura do Rio prevê a extinção de 1.400 postos de trabalho. As equipes temem os impactos desse desmonte da estratégia de saúde da família para a população carioca. Nós tínhamos somente 70% da população assistida, então precisava ainda de 30%. Eles estão retrocedendo agora com esse número, porque pela somatória deles lá, será 184 equipes a menos. Se realmente se cumprir 184 equipes a menos, nós vamos ter menos 184 médicos, 184 enfermeiros, 184 técnicos, além da saúde bucal e 1.003 agentes comunitários de saúde demitidos. Maria Cristina lamenta que, apesar do carinho dos pacientes, o profissional seja tão desvalorizado pela Prefeitura. Nós sempre fomos muito respeitados, então de repente a gente vê isso indo de água abaixo, isso dá muita tristeza e um vazio enorme, porque não é só como nós estamos na saúde, é como está o país. É um retrato de como está o país, então isso me dá muita tristeza, porque a gente olha para tudo quanto é lado e parece que está tudo desmoronando. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.